Vamos nessa missa Pou, como é que é? Vamos nessa música, mas não para não fala, vai Beleza Negra! Ela ouvi! Cadê você? Ele vai se preocupar Estando por mais que você esteja com a sua vida Ele vai se preocupar De estar criando os céus no mundo De estar por mais que você esteja com a sua vida A poderosa A poderosa Ele vai se preocupar De estar por mais que você esteja com a sua vida Vamos lá! Comandor, Ronald Pileiro Ronald Pileiro, DJ Estrela do Sol Estrela do Sol A Poderosa A Poderosa Estrela do Sol Estrela do Sol A Poderosa A Poderosa A Poderosa Demolidora 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 Oh, yes! Oh, yeah!